Oi gente, hoje eu ouvi falar aqui do nosso novo cenário 3D e que o novo boi robô está atrás de nós. Primeiro, a gente está nesse novo cenário 3D e o boi robô está atrás de nós. O doutor D soltou eles atrás de nós. E agora, o que a gente pode fazer? Gente, eu tenho muito medo do boi e ele quer pegar eu e meu amigo e o L. Essa é a minha maior invenção. O Monocelha Capitão. Até que enfim, consegui terminar esses boi. Vou soltar eles um pouco e ver o que acontece agora. Pega essa criançada que eu vou pegar todo mundo. Cuida a cara branca. Pega essa criança que não quer correr a janta. Sim, sim, sim. Eu pego ela assim. Eu pego ela assim. Legenda Adriana Zanotto